Oi, isso, ótimo. Fala, juventude, eu sou o André Rochadela. Eu sou o Luiz Oliveira. E no meio de tanta notícia séria, é sempre bom dar um intervalo. É isso aí. Hoje nós vamos inaugurar nosso canal oficial do YouTube, que chama Intervalo. Sim, é o canal de entretenimento do Metrópolis, numa área separada. Nele a gente vai ter as receitas do Cozinha de Solteiro, muitos testes a cegas, testes de gordices e alguns duelos de delivery. E nós vamos ter também várias novidades de cinema e de esportes toda semana aqui no canal. É verdade. Não se esqueçam então de curtir, compartilhar e seguir a gente. E boa dieta. E uma boa merenda. Como sempre. Três, dois... Como é que é mesmo? Ah, essa não é a empresa. Um.